Oi, pessoal, tudo bem? Animada? Hã? Fala pro pessoal onde a gente vai passear. Tá. Aonde? Na praia. Na praia. E aqui é assim, ó. Gostou? É. Isso daí é o quê? Oulfinho. Oulfinho? Uma foca. Quer ter uma piscininha ali? É, os dois querem ficar grudados, né? Não. É. É. Fizinho de tarde, a velha tá ali, ó. Ó o sorzinho. 20 horas. Ai, droga, 20 chinelos. Vamos pegar o chinelo. Ali, ali. Ai, a água tá gelada. E aí, meu tubarão? Tá procurando concha? E a Té? Fala, pessoal. Tá gostoso? Tá. Olha pra mãe. Ai, ai, ai. Ah, tá mexiga. Tô gelada. Vamos embora pra casa? Não. Dança, dança. Dança, Estela. Ela tá com medo ainda. E aqui na areia tá saindo um monte de bichinho. A gente tá tentando pegar pra gravar pra ver o que que é. Se liga. E é um monte, olha. Eita, nós. Vem embora. Vai, joga. Vem embora lá. Fala embora. Não precisa nem de água mais. Olha lá. Olha, o bichão é grande. Oi. Eu quero fazer assim, aqui, ó. E aí, Esté? E aí, Esté? Vamos mostrar a Esté. Olha lá, pessoal. A Esté, olha. Tomando banho de mangueira. Eu vou tomar peixe. Eu vou tomar peixe. Vem. Vem, vagadinho, mamãe. E aí, Esté. O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá no outro. Olha lá. Estou te mostrando. Vamos lá. Vai. 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 Espera aí, Té. Vai. O B. Cadê o B? Vai. 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 Socorro. Vamos lá. É. Vai embora. Escorrega, Esté, para a mamãe. Que neném, ó. Escorrega. Vai. 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 Aê. Vai. 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 De novo. É. É. O nosso carnavalzinho a gente voltou, mas hoje, ó, deu praia, não. Né, B? Chuvendo, está dando churrasco. Churrasqueiro. Oi. Ai, querida. Queimoroso, gente. Muito queimoroso. Queimoroso. Eu quero. Eu quero. Você quer? Não tem exatio.